Eu te encontro em toda manhã, estás sempre juntinho de mim, sempre busco a tua presença, mesmo falho me amas assim. Mais perto quero estar, Deus, tu és tudo pra mim. És o Deus, onisciente, és o Deus que estás presente, tu és Deus, onipotente, tu és para sempre o meu Deus fiel. És o Deus, onisciente, és o Deus que estás presente, tu és Deus, onipotente, meu maior presente que veio do céu. Logo vem o nascer do sol, como é lindo o teu grande poder. Tu és tudo, sem ti não sou nada, tu me amas sem eu merecer. És o Deus, onisciente, és o Deus que estás presente, tu és Deus, onipotente, tu és para sempre o meu Deus fiel. És o Deus, onisciente, és o Deus que estás presente, tu és Deus, onipotente, meu maior presente que veio do céu. Oh, 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 oh E nos braços, nos braços do meu Deus de amor És o Deus onisciente És o Deus que estás presente Tu és Deus onipotente Tu és para sempre o meu Deus fiel És o Deus onisciente És o Deus que estás presente Tu és Deus onipotente O maior presente que veio do céu És o Deus onisciente És o Deus que estás presente Tu és Deus onipotente Tu és para sempre o meu Deus fiel És o Deus onisciente És o Deus que estás presente Tu és Deus onipotente Meu maior presente que veio do céu Eu te encontro em toda manhã Dei, tua, e eu te entri Dei, tua, é eu te entri Que suas a você És o Deus, te entri Tu és Deus